Entrei no carnaval, estou aqui no interior de São Paulo, numa cidade muito pequena, poucos habitantes O nome da cidade é Galia e olha só, nem por isso deixou de apresentar um belíssimo desfile Uma escola só e acabou me convidando para vir aqui assistir e tirar o meu chapéu Parabéns Galia! Com o fim dos bailes nos clubes de garça, a opção para quem gosta de carnaval É o vizinho município de Galia, que há anos vem mantendo a tradição da maior festa popular brasileira Com uma belíssima organização, o carnaval galiense está atraindo filiões de toda a região Milhares de pessoas lotam a cidade nos quatro dias de festa, nos quatro cantos da pequena Galia Milhares de pessoas lotam a cidade nos quatro cantos da pequena Galia A cidade oferece várias opções, como por exemplo os martinês para as crianças, os bailes no ginásio, DJs nas ruas e claro, o desfile da escola de samba Duas escolas de samba se juntaram e estão fazendo um desfile Sem a união das duas escolas e também o apoio da prefeitura O carnaval não estaria acontecendo na cidade de Galia, como ocorre em muitos municípios do Brasil inteiro Que infelizmente acabou-se o carnaval E aí E aí E aí E aí E aí E aí A expectativa é que a cidade receba milhares de visitantes para aproveitar noites agradáveis e animadas ao som de samba, marchinhas e axé. O carnaval é uma festa folclórica que fez com que o nosso país ficasse conhecido no mundo inteiro, pois antigamente não havia uma cidade sequer sem a celebração. Hoje, infelizmente, podemos encontrar o carnaval no exterior em vários lugares, quando aqui não mais. O nosso carnaval tornou-se famoso e existente apenas nos grandes centros do Salvador, Rio, São Paulo, Olinda, entre outras capitais. Seria esta contra-mão causada por quem? A pergunta que não quer calar. Religião? Falta de verbas? Desinteresse do público? Observo hoje aqui como a alegria genuína contagia as pessoas e as crianças com as fantasias e o samba. Um espetáculo simples, bonito, sem malícia. Não vejo bêbados ou drogados, apenas pessoas felizes, alegres. Pois é carnaval dia para sorrir e dançar. Pois já temos as nossas frustrações políticas, nossos deveres que nem sempre nos retornam o grande esperado. Nossas rotinas diárias e então alguém inventou o carnaval. Dia para extravasar e brincar de ser feliz. Encontrar um conterrâneo, parei para perguntar para ele quantos habitantes teriam aqui na cidade de Galha, mas ele não soube nos dizer. Mas soube nos dizer que toda a cidade de Galha veio para cá para passar o carnaval aqui em Galha porque infelizmente em Galha não tinha nada. Que pena não! 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 Que pena! Obrigado.